Nossa, mano, que que é isso? Que que é isso, velho? Fala, galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will, e hoje eu trago pra vocês o terceiro episódio da série de The Last of Us Parte 2, beleza? Antes de mais nada, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dê o like no vídeo se você gostar, beleza? Também coloque os comentários que vocês estão achando da série, o que a gente pode fazer pra melhorar, pra deixar os vídeos mais legais. Então, no último episódio, praticamente a gente jogou com a Ellie, a gente interagiu bastante com a Dina, foram algumas missões, a gente vasculhando algumas áreas, matando alguns infectados, tá? E a preocupação é a Ellie, aquela moça que a gente começou a jogar no começo do jogo, que tá atrás do rastro delas, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos para a gameplay, beleza? Bora lá! A gente chegou aqui, depois de enfrentar uma nevasca pesada, e aqui vamos começar a encontrar alguns suprimentos, beleza? Isso aqui era uma lan house, será? Uma biblioteca, né? Muita garrafa no chão, ver se a gente acha mais algum suprimento. A gente vai tentar quebrar um vidro. Parece que ninguém fez aqui, faz um tempo. Será que... Ah, funcionou. Bom, funcionou. Cara, bastante coisa a gente achou aqui, hein? Todas essas coisas eletrônicas, só podem ser do Eudin. Ah, tem certeza? Tenho, ninguém mais ia mexer com essa merda. Mas por que ele ia esconder isso de mim? Do Eudin. O Eudin. E o Eudin. O Eudin. O Eudin. O Eudin. Ele serviu com Tommy Não fazia ideia É Se meteram numas paradas sinistras Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de controle na quarentena de Denver Matou três soldados E dois civis Cacete Ele também me contou Que torturou um general da Fedra Com Tommy Mas sei lá, não acredito que o Tommy faria isso Ele é capaz de coisa pior Novo registro no diário Ele e o Joel Fizeram muita coisa pra sobreviver Depois do surto Eugênio mantinha contato com outros vagalões Ele ficou sabendo de mim e do Joel E do Joel não Ele teria comentado Como é que é? Eugênio mantinha contato com os outros vagalões Ele ficou sabendo de mim e do Joel Não É A gente não perguntou se eu ia no baile E aí fez o meu braço Eu sou muito iludido Deixa de ser trouxa Ele é assim com todo mundo Não fode a sua amizade com ela Não fode a sua amizade com ela Não fode a sua amizade com ela Hoje a noite foi louco Eu estou com medo Animada, ansiosa Preciso dormir Para ver se passa Deve ter sido a noite do beijo Tinha uma outra porta Lá atrás Dica Eu lembro que tinha uma outra porta aqui Vai estar fechando Essa dica Eu estava lá do outro lado Acho que o computador viu Que eu estava voltando Falou, cara, saindo para o lado errado O que tem aqui de uma TV tubão Ó, mais um card aqui Carta colecionável Lawrence Forkals Forkals É, como se fosse o Professor Xavier 100% de Rain O Professor Xavier mesmo Praticamente Super Trunfo Super Trunfo É para quem é mais tiozinho Como eu, tá, galera Não Não Acharia estranho Se vocês não soubessem O que é Ah, ah, ah O que achamos aqui Um PS3 E Um Chartered 2 E Qual que é o outro jogo? Jack and Dexter É isso? O jogo que está aí embaixo Não dá para saber Mas é o PS3 Ó, que grandão Bom, eu tive um Bem legal É quase um easter egg, né? Tô Podemos falar assim Ah, caralho É o Tommy e o Eugene Legal Parecem duas crianções aí Panorâmica Guardar Legal Vamos ver O que tem aqui Opa A bancada O gerador Com certeza Com certeza Estabilidade, cadência de tiro, estabilidade, coiso, capacidade, eu gosto de melhorar as, colocar aqui, já meto, tá, troca em pedra da pistola para aumentar a estabilidade, estabilidade mais 35%, cadência de tiro, substitui a mola do canhão, para, acho que era do canhão, mas do canhão, para aumentar a cadência de tiro, encaixe um compensador para reduzir o coiso da arma, mais 25% de precisão, menos 1% de coiso, cara, a animação do jogo está animal, deixa eu ver aqui, dessa arma que a gente consegue fazer, aumenta o peso da colônia para aumentar a estabilidade da arma, acrescenta o carregador aumentado, aumentando a velocidade de recarga e a quantidade de projéteis, acrescente uma mira telescópia e a gente não consegue fazer isso, A gente tem 70, isso aqui custa 50, galera, eu vou colocar capacidade de munição, só na gambiarra, o troféu que a gente conquistou, porque, nesse jogo você não consegue carregar muita coisa, Então, fabrique um carregador estendido, que armazena mais projéteis, bom, eu não consigo, não, já tenho, já isso, tá, porque, um dos problemas desse jogo, como ele é bem escasso, né, os recursos são muito escassos, Você conseguir garantir, que você consiga guardar mais munição, é importante Deixa eu ver, agora o Playstation 4 aqui está gritando Eu uso o Pro Não Ó, a gente vai andando e a gente vai achando algumas coisas Ler Eugênio, volta pra casa, por favor Os vagalumes querem salvar o mundo Por mim, que salvem Ele deixou a família pra entrar nos vagalumes Pesado Que com rotas do exército e dos políticos que inventem uma vacina para salvar a humanidade Talvez um dia a gente veja as fantasias deles derem frutos Mas, enquanto isso, eu preciso colocar minha filha em primeiro lugar Os vagalumes não conseguem se virar sem você A sua filha não Ela vive me perguntando quando é que você vai voltar Não dá mais pra mentir pra ela Eu sinto sua falta Mas não sei se dá pra aguentar muito mais Volte pra casa, por favor A gente te ama, Claire Peraí que tem alguma coisa atrás ali Não, peraí Isso dá pra, acho que virar Ah, que legal Olha a foto da família Beleza Talvez a gente tenha que seguir algum fio Passa na onde que a gente vai descer ali Não Não Aonde pode ser isso Aqui não Me ajuda a procurar aí, querida Que bagunça Aqui Eu acolhei primeiro pra essa parede, pra essa estante E achei que ela fosse falsa O que que tem lá embaixo É óbvio que é um porão do sexo É por isso que ele nunca falou desse lugar Espero que seja mesmo Pelo bem dele Cara, ele era muito sozinho Nossa É maconha É um monte de maconha velha Isso explica Muita coisa Aí Aí Ele tá com um lince da fita A Dora do Lobo, Smash Brand Scooch, isso é perno. Que gosto peculiar é o Jin. A Maria ia ficar uma fera se visse isso aqui. Como ele organizou tudo isso? Deve ter levado um tempão. Pena que ele não me contou nada. Eu teria ajudado. O que é isso? Uma máscara? Dina, é um bong máscara de gás. Meu Deus, que genial. Cara, ele é doidão pelo jeito, né? Só nos pezinhos da marvada. Nada aqui. Opa, tem um vidro aqui. O que é isso? Nossa, muito cigarro. Agora sim. Será que ainda presta? Maconha estraga? Vamos descobrir. Tá difícil aí? Não, tá suave. Vai quebrar. Pronto, regolou. Que caralho você tá fazendo? Abriu, não abriu? Pelo jeito, conhece, hein? Tá bem cheirosa. Lembrando que esse jogo é pra maior de 18, viu galera? A gente vai ficar preso aqui, né? Pior que vamos. Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá, acho que sim. Indo de 1 a 10. Sendo que 1... É tipo, bem bosta. E 10 é... Mudou a minha vida. Qual nota... Você dá pro nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso? Que pergunta é essa? É pra você dar a nota pro beijo. Sei lá. Dá nota 6. Um 6? Nossa, tá... Um 6 arredondado. Tá bom então. Tinha muita gente em volta. Tá beleza, mas 6? Não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. 6 e meio. Acho melhor não. Cê é foda, viu? Olha quem fala. Rolou o clima? Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Achei melhor você ser mais que 6. Acho melhor você ser mais que 6. Não tem uns olhos aí, galera. Nada mais travar o clima. Quente, hein? Quente, hein? Isso é o último de nós. Olha lá a menina que seguiu... O rastro. Falei que essa menina tava chegando perto, né? É, B. Nossa. Bom Tô com uma cruz. Que vim no affiliated. Não, não. O que é isso? Caraca! Nossa, Deus doente! Então vai ficar bom! Acho que você vai aguentar! Não! Caraca! 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 Vai, 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 vai! Nossa! Toma, toma, toma! A gente vai ter que correr! Nossa, o que? Tem muitos! Eu te cubro, vai logo! Para, por aqui! Putz, de novo! Por aqui! Meus merda! Espera! Para! Por aqui, para! Caralho! Você tá bem? Tô! De que buraco é difícil sair? Tanto faz. A questão é pra onde a gente vai. Acho melhor sair com os cumpridos. Dá pra correr a terra. Eu não tenho outro plano. Aí, cê tá armada? Tô! Para que seja boa direira, fica perto da gente. Temos que avisar todo mundo. Voltar com uma equipe de extermínio. Antes, a gente vai ter que sobreviver. A mina é do babado, cara. A mina é... É... Tem que dizer que ir! Para a porta! Sai! Nossa! Bom, bora, bora, bora! Vou trocar. Vou trocar. Vou trocar. Cuidado! 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 Nossa! A porta não vai entrar ali por muito tempo. A gente tem que correr. A gente tem que correr. Lá em cima, uma janela! Vai ser a nossa saída! Viu algum jeito de subir ali? Aqui! Usa isso! Ei, garota! Empurra pra cima do carrinho! Eles estão entrando! Eu vou levar a gôndola até a janela. Não deixe os infectados chegarem dentro! Olha, nossa! Ah! A gente tem que correr para ele! Nossa! Vou morrer que tal! Que puta merda! Nossa, nossa, nossa cara, que grito é esse, velho? Caraca, tô com o martelão. Caraca, peraí. Caraca, essa menina é muito forte. Certo, mais um minutinho. Cuidado, cuidado. Caraca! Caraca, tua montanha! Caraca, peraí. Pronto, para! Nossa, a menina tá só por um prison Cadê o Jô? Deixa comigo Fica perto da gente Aonde a gente tá indo? Tá por aqui, não mora Não vacila não Por aqui, vamos Aí, eu sou o Tommy, ele é o Jô Qual o seu nome? Abby Abby, você tá bem? Tô A porta não vai aguentar, temos que voltar Vamos alcançar antes de chegarmos em Jackson, temos que bloquear a porta Tommy, não dá pra ficar aqui Os cavalos não vão aguentar chegar lá Meus amigos, meus amigos estão numa mansão no norte Tem cercas, o terreno tá todo protegido É a casa dos dobbin, pode dar certo Beleza, eu cuido da porta Beleza, você vem comigo, vem Cara, a impressão que dá é que é o Jô que ela tá se curando Porque ela ficou bem surpresa, né, quando o Duke era o Jô Será que o Jô tem uma filha aí? Nossa Caraca Animal, animal Animal E essa aqui? Quando eu tinha 12 anos Eu achei um skate E eu tentei subir nele E ele escapou dos meus pés Tá, mas de onde veio a cicatriz? Eu caí na minha faca Tá É a queimadura química É a mesma queimei Por quê? Para cobrir uma mordida Bem aqui Fui atacada por um infectado aos 14 anos E acabou que eu sou imune Então a cicatriz da mordida ficou cheia de marcas de dentes e cistos Vai se fuder A história é verdade, porra A minha história é verdade, porra Que é uma marca de mordida? Você ouviu isso? Você ouviu embaixo? Jesse? Merda Espera, espera aí Espera aí um segundo Mas que Vira pra lá O que você tá fazendo? Tá de brincadeira Era pra você? Tá na patrulha Tá caindo a maior nevasca Isso é maconha? O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante É, então por que não tá no posto de vigia? Porque o Tommy e o Joel não apareceram Como assim? Ficamos uma hora esperando Eu tava procurando os cavalos e vi umas luzes Vai ver, eles voltaram pra cidade Sem trocar de turno, sem chance Quais partes da região você cobriu? Pouca coisa Vamos se dividir Cada um vai pra um lado Dá pra cobrir tudo em poucas horas Não quero você sozinha Não sabemos como tá lá fora É, e se precisarem de ajuda? Tá, eu vou pro oeste Dina pega o sul E você fica com o leste Mas fica ligada, tá? Tá Crescentimentos Caraca 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 Vamo entrar! Você assustou a gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Valeu. Tá. Posso falar com você um minuto? Você não quer tirar as celas? Não, não. Pode deixar. É só... A nevasca passar que a gente vai embora. Vocês tem risco... Será que ela quer se vingar do Joel? Você é muito sortuda. Você nem imagina. Como é que vocês tem energia aqui? Tem painéis solares no telhado. E quem são esses caras? Então aqui há quanto tempo? Desde ontem. Ontem? É. Estão fazendo o que por aqui? Ah, estamos só de passagem. Vocês moram perto daqui? É. Poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente para reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy. Esse é meu irmão. Joel. Agora ficou meio tenso, hein? Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. Nossa, mano. Que que é isso? Que que é isso, velho? Que 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 é isso, velho? Tome! Nossa, velha merda, a perna dele. Me larga! Nossa, a perna dele, velho. Que isso, mano? Que filha da P, mano. Quem é você? Adivinha. Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Nossa, velho, não, cara. Olha a perna dele, cara. Faz um torniquete. Vai! Ah, não, velho. Não se mexa, porra! Puta merda! Nossa... Podem soltar. Seu velho idiota. Seu fim não vai ser rápido. Caraca, velho. Eu falei, meu, do jeito que essa menina tava olhando ali, eu falei, meu, ela quer se vingar do Joel. Agora eu tô tentando recapitular quem que o Joel matou. Puts, ela chegou. Putz, ela chegou. Como eu chego lá embaixo? Tá, estrela. Tá. Vai. Esteja bem, por favor. Joel! Tommy! Aqui não vai funcionar. Cara, aqui eu... Vou tomar escada da outra lado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai, tá bem ali. Joel! Tommy! Nossa. De onde está vindo isso? Joel. Merda. Cacete. Paraconte. Põe ela no chão. Larga. Segura ela. Larga, porra. Põe ela no chão. Caraca, velho. O que está acontecendo? Solta ele! Quem é essa? Solta ele! Por que você não está de guarda lá fora? Não achamos que iria aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel. Levanta. Joel, levanta, porra. Para, por favor. Por favor, não faz isso. Joel, por favor, levanta. Não! Nossa, velho. Puta merda. Caraca, mano. Caraca, mano. Não! Vou matar vocês! Ah, velho. Não! Não! Está fazendo o que? Uma limpa. Não! Não! É arriscado de estar vivo. Roda essa porra! Eu vou matar vocês! Não! 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 Eu vou matar vocês! Não! 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 Nossa, velho. Escriva, velho. O que que a Lederash acha que ela fosse um Joel? Puta. Nossa, velho. Sinto muito. Jesse! Ele está aqui embaixo! Não. Nossa, velho. Não. Nossa, velho. Logo no começo do jogo, cara. Vai, tem três horas. Nem três horas de jogo. O Joel já morreu. Caraca, velho. Viu, Tommy? Puts, Tommy. Oi. Oi. Será que eu posso entrar? Pode. A Maria ia te trazer algo pra comer. Ela não vai parar a gente. Pra levar o pessoal que a gente precisa. Pra fazer do jeito certo. Vamos deixar Jackson o vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Isso ninguém quer. É, mas é isso que está acontecendo. E se os caçadores atacarem de novo? Isso está vindo de você ou dela? É um argumento válido. Se fosse você ou eu, o Joel já estaria no meio do caminho pra Seattle. Já mesmo. Não estaria, não. Porra, eu tenho certeza que ele... A gente nem tem certeza se são mesmo de Seattle. Washington, na luta pelo futuro. Foi o que você disse que estava na jaqueta deles. E se eles roubaram a jaqueta? Mas que... E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser ver junto, ótimo. Não. Você não faz ideia no que está se metendo. Você não sabe se o grupo é grande. Se está bem amado. Eu não estou nem aí. Você não vai me convencer a não ir. Me dá mais um dia pra falar com a Maria. Tá. De repente, ela cede alguém pra ir junto. E se ela não ceder? Aí eu penso em outra coisa. Só um dia. Por favor. Tá. Beleza. Tá bem. Beleza. Tá bem. Tchau. Caral altora. Lens de luz. Cara, seu jogo é muito estranho. O cara não pode. Amém. Quero passar na casa dele antes da gente ir. Só preciso pegar uma coisa lá. Tá. Não consegui chegar nos cavalos. Parece que o Tommy pegou um. Agora a Maria trancou os estábulos. Porra, Tommy. A gente pensa em alguma coisa no caminho. Um carro, um cavalo, alguma coisa. Tá bom. Assim fica bem mais difícil chegar em Seattle. Então vai ser mais difícil. Olha, ainda dá pra você mudar de ideia. Eu sei. Só não quero que ache que tem que entrar nessa. Ellie. Se você for, eu vou. Ponto final. Precisa pegar sua mochila? Eu escondi perto do Portão Leste. Achei que a gente ia sair por ali. Iis. ... Iis. Será que ele vai pegar a foto da Sarah? Eu vou ficar por aqui. Ela que fez. Agora, quem imaginar isso? Pior que eu terminei pela quinta vez, eu acho, do Last of Us 1. Essa semana, né? Contenta o segundo canal. Último episódio. Hum. Agora, o jogo vai ser em torno de vingança, né? Quer dizer, a Abby, se não me engano, ela já se vingou do Joe, não sei porquê. Tô tentando lembrar o que aconteceu, mas... Talvez tem uma passada ali despercebida. O Revolve? Não o Reload. Agora acho que a Sarah deu pra ele, no dia do aniversário. Olha como começa o jogo. É... 38... 38... Tudo ok aí? Ah, tá forte. Essa foi pela que pegou. Quando ele estava indo embora lá do... Da Hidroelétrica, onde o Otomo estava. Caraca, vai. Pesado. A mochila... Vé de guerra... Feliz... Não é, não é, não é. Que ele estava fazendo aqui. Não está vendo. Não está vendo. Não está vendo. É uma coisa que ele fez para ela. Algumas coisas que fazem aqui. O resto começa a pôr só, eu falei sério, como no resto Aqui é o Tommy O meu Tommy Maria, eu vou para Seattle Eu queria conseguir deixar quieto, mas não dá Esse pessoal tem que pagar pelo que fez Ellie vai tentar vir atrás, mas não deixe Confisca as armas Prenda os cavalos E ela se precisar Ganhe tempo até eu cuidar disso Te amo para sempre Tommy Ele vai acabar morto Ele devia ter me levado junto Devia ter separado um grupo para ir atrás daqueles putos Quem me dera Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse Não fico aqui nem fudendo Eu preferia que você ficasse, mas eu te conheço Você vai com ela? Vou Então vão sair escondidas Vamos A pé? A pé? Isso Eu falei no estábulo para liberarem o seu cavalo Pega munição também Obrigada, Maria Obrigada, Maria Eu só peço um favor Traz aquele asno do meu marido de volta inteiro, tá? Claro Tá bom Vão logo Já vai escurecer É Galera Ficou muito triste, galera Seattle Dia 1 A gente Vai parar o vídeo por aqui É Senão o vídeo vai ficar muito longo A gente vai fazer umas partes que fica legal De assistir E Cara Que episódio, né? Muito, muito triste Eu Acabei de jogar agora, praticamente De novo, né? Como eu comentei O The Last of Us Parte 1, cara E parece que Seu Joe não existe O The Last of Us, né? O Joe e a Ellie, né? Parece que eles são uma dupla ali Que A gente queria ver até o final do jogo Mas Tem que ter algumas emoções Senão não faz sentido Galera Vou ficando por aqui Em breve trago o quarto episódio Da série Mais uma vez Se você é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever Se o vídeo foi bacana Dê um like Compartilha Ative o sininho Coloca no comentário O que vocês estão achando É importante pra gente trazer Outras gameplays E eu vou trazer também Algumas novidades Curiosidades Do The Last of Us Tanto 1 Como a parte 2 agora E Eu vou ficando por aqui Fique com Deus Valeu e Fui! Falou! Tchau! 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 Tchau!